Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui pra vocês a minha doutora, a doutora Núria Kajimoto. Olá! Gente, como o mês do ramadã está se aproximando, eu pedi pra doutora Núria trazer algumas dicas pra gente de como passar por esse mês de uma forma saudável. Vocês sabem que eu tô passando por um processo de emagrecimento aí, a doutora Núria que tá me supervisionando e me ajudando nessa parte. Então eu pedi pra ela pra dar algumas dicas pra gente sobre o jejum, nessa moda do jejum intermitente e vocês me mandaram algumas perguntinhas também, então vamos começar. Gente, só recapitulando, pra quem não sabe como funciona o mês do ramadã, é um mês sagrado pra nós muçulmanos e durante esse mês nós jejuamos do nascer do sol até o pôr do sol, então um jejum completo de água e comida. Então a gente não ingere nada desde o horário do nascer do sol até o pôr do sol, então é um jejum religioso. Mas é importante que a gente saiba passar por esse mês de uma forma saudável, né? Então a doutora Núria vai dar algumas diquinhas pra gente. Inclusive a primeira coisa que eu perguntei pra Maggie, o pessoal costuma engordar ou emagrecer durante esse período? Porque você vai pensar assim, poxa, vai ficar quase 12 horas de jejum, será que as pessoas emagrecem ou engordam? Gente, por incrível que pareça, muita gente engorda durante esse mês, parece loucura falar que a pessoa vai passar o dia inteiro sem comer e acabar engordando, porque de noite, quando termina esse período do jejum, muita gente exagera na comida, exagera no doce e acaba engordando. Então, doutora, como que a gente faz pra não engordar durante esse mês? Então, é o que eu tava falando pra Maggie, né? A primeira coisa é que a gente tem que detectar os problemas, né? Mesmo no jejum intermitente, que tá super na moda agora, as pessoas falam, ah, então é só fazer o jejum que eu vou emagrecer, é verdade? Não é verdade, porque não adianta nada você fazer o jejum, seja de 12, de 16, de 18 horas, se no período em que você come, você acaba superando a ingesta calórica que você necessita, né? Então, é o que eu tava falando pra Maggie, ela tava até me explicando, porque eu sou bem lenta no assunto, então, como é que costuma ser a quebra de jejum, né? Ela falou que geralmente vocês costumam quebrar com uma tâmara... Tâmara, Zé, muita gente come uma tâmara na hora de quebrar o jejum, depois vai pra um caldinho, uma coisa mais leve, porque afinal de contas, se for o dia inteiro, sem comer, você não vai beber nada, depois seria um banquete, é isso? É, muita fartura, um monte de comida, porque como a gente fica o dia inteiro de jejum e isso dura um mês, a gente acaba cozinhando comidas que a gente não faz no dia a dia, então, a gente faz aquele monte de comida, comidas bem gostosas e, consequentemente, bem calóricas também. É, até perguntei pra ela, assim, tipo, é como se fosse uma festa, porque, assim, é como se fosse um evento comemorativo mesmo, todo mundo se reúne e isso, assim, é ótimo pra família, mas se você for pensar em termos de dieta, é até uma coisa ruim, né? Porque a gente tava falando, ah, você fica lá, recebeu isso com um negócio aqui, outro aqui, quando você vai ver... Fica todo mundo na boca da mesa e não para de comer. Comeu um monte, justamente, então, eu acho que uma sugestão que eu daria é isso até pro dia a dia, né? Quando você for iniciar uma refeição, às vezes dá preferência pro local, pro local, que é mais leve, aí sentiu que ainda tá com muita fome, dá uma repetida naquele caldo, na salada, né? Justamente, aí tem lá salada e um monte de coisa. Pega o seu pratinho, monta a salada primeiro, em vez de pegar tudo ao mesmo tempo. Come devagar, né? Come devagar, presta atenção. E sentindo a saciedade. Eu sei que tem toda a parte do social, como eu tava te falando, mas isso aí, infelizmente, pode já ter uma coisa ruim, porque você perde a noção. Então, tentar, naquele momento, é só se concentrar, comer devagar, pra dar o tempo de dar aquela saciedade, pra depois partir pros pratos quentes. Prato quente, dá preferência à proteína, aos carboidratos complexos. Eu não sei se vocês sabem o que é carboidrato complexo, mas é aquele, de um modo bem grosseiro, é aquele carboidrato que você demora mais pra digerir. Então, ele dá uma sensação de saciedade um pouquinho maior. O que que seriam? Quais seriam os carboidratos complexos, então? Por exemplo, arroz integral. Tudo que é integral, não tô falando que ele emagrece e que você não vai engordar se você não comer. Ele demora mais pra digerir, né? Isso, justamente. Ele vai te dar uma sensação de saciedade maior, porque ele diminui o pico de insulina, e pode te ajudar na sua dieta. Mas ele é calórico do mesmo jeito, então tem que ser com moderação. E acho que prestar atenção no que a gente tá comendo, né? Porque muitas vezes a gente tá naquela afobação de que viejou o dia inteiro, ai, agora eu mereço, e a pessoa come em excesso, né? Então, acho que se a gente comer devagarinho, prestando atenção no que a gente tá comendo, pra gente não cometer esses excessos, que depois, no final do mês, acabam gerando uns quilinhos a mais na balança, né? É, inclusive, é o que a gente tava conversando, porque geralmente, o que acontece, né? Como você fica o dia inteiro sem comer, às vezes você tem que deixar de treinar, né? Porque cada um tem sua rotina, eu sei. Mas isso também diminui o seu gasto calórico diário, e aí pensa, você não tem atividade física, vai lá e come lá mais do que você comeria normalmente, então, tem que realmente prestar atenção. Então, assim, eu sei que varia de pessoa pra pessoa, mas acho que essa é uma dica que tá aí no dia a dia, né? Que a gente fala, você vai ver a higiene na alimentação, uma das coisas é desligar a televisão, desligar a rádio, tentar sentar, comer, prestando atenção no que você tá comendo, porque senão você acaba perdendo realmente o limite, né? Com relação aos doces, que era o que a MEC tava me falando também, assim, não tem uma solução mágica, infelizmente, eu acho que uma das alternativas é não ficar tanto tempo do lado do prato de doce, então tentar fazer um social um pouquinho mais pra lá, ou comer uma fruta, né? Uma fruta! Pra ser uma alternativa ali pra matar aquela vontade do doce, pra você não comer calor em excesso, né? E justamente é o que você tava falando, prestar atenção, porque às vezes você tá lá, aí você pega um chocolatinho aqui, aí você pega outro negocinho ali, a tâmara, né, que a gente também tava falando, que é uma solução, porque é uma coisa bem doce, então você acaba nem conseguindo ingerir muito. Você come uma tâmara, eu acho que já mata a vontade do doce, porque ela é realmente bem doce mesmo. Aí uma coisa também que a gente tava conversando, que eu achei interessante falar, é a toate de bebida, né? Ela tava me explicando que tem toda vontade, tudo normal. Refrigerante, as pessoas servem refrigerante, suco, água, enfim, de tudo um pouco. Aí as pessoas costumam achar, ah, suco de fruta é ótimo, faz bem pra saúde, eu vou tomar então. É, melhor que refrigerante é, mas às vezes pensando que você já tem uma ingesta clórica muito grande, talvez seja bom você evitar o suco, o refrigerante, porque querendo ou não são calorias, né? Então, se você tá pensando em restringir, às vezes pra comer aquele brigadeiro, talvez seja melhor você não comer aquele, tomar aquele copo de suco. E outra que a gente tava conversando é que você fica o dia inteiro sem beber água, né? Então, assim, quando você bebe suco, não é a mesma coisa que você beber água. Você talvez teria que aproveitar esse momento pra focar na ideia, justamente. Trocar aquele copo de suco, aquele de refrigerante, pra beber água. Pra gente fazer a hidratação no período da noite, que muita gente às vezes acaba tomando um copo de suco, um copo de refrigerante, esquece mesmo de ingerir a água, que é super importante pra nossa saúde, né? Pro funcionamento aí de todo o organismo. Todo o organismo. E não é refrigerante, e não é suco. É água mesmo, né? Então, talvez um chá. Eu acho que a água é bem importante pro funcionamento do intestino, que muita gente acaba esquecendo de tomar água direito nesse período da noite, no mês do jejum, e acaba travando todo o intestino por falta da água mesmo, né? Com certeza. Aí que a pessoa vai se sentir estufada, enxada, vai só piorar. Então você levou um ponto importantíssimo. Tem que tomar água, gente. Mas vai tomando devagarinho, né? Divide a água, toma um copinho aqui, né? Outra via. Toma tudo de uma vez também, né? Sim, até também ajuda, acho que no sentido de dar um pouquinho mais de saciedade. Vai lá antes de comer, bebe um copinho d'água, deixa dar uma saciada. Uma outra coisa que a gente conversou também com relação a comer de madrugada, né? Sim, antes de começar o período do jejum, muitas pessoas acordam cedo pra fazer como se fosse um café da manhã reforçado pra começar o jejum. O que a gente pode fazer nesse horário, doutora? O que seria mais adequado, assim, pra nos ajudar ao longo do dia? Então foi o que eu falei pra mim. Eu acho que assim, quem não faz, deveria fazer. E quem faz, eu acho que tem que escolher um pouquinho os alimentos, né? Porque a tendência é você, ah, acho que você tem que estocar pro dia inteiro. É uma verdade entre aspas. porque se você for pensar nos homens na época da idade das cavernas, eles ficavam um dia sem comer e todo mundo viveu, né? Então, assim, acho que você tem que pensar mesmo na qualidade do seu dia. Então, de manhã, dá uma preferência pra uma proteína. Então, um ovo, um carboidrato complexo, né? Que a gente tava explicando. Então, seria um integral, até a Médica falou, crepioca é realmente uma boa alternativa. É o ovinho misturado ali com a farinha da tapioca. Você faz tipo uma panquequinha, né? E fica uma delícia. É, eu gosto também. E tentar, então, priorizar um pouquinho mais esses tipos de alimento pra poder te segurar ao longo do seu dia, né? Até, inclusive, é o que a gente tava falando com relação ao treino, né? Que é, pra um pré-treino, seria uma coisa mais legal você investir nesses alimentos. Justamente por isso. Porque ele diminuiu o perco de insulina e você acaba tendo uma sensação de saciedade maior. Aí, no caso, seria pra aguentar o seu dia ou, no caso, se você fosse fazer uma atividade física. Então, dá pra fazer atividade física durante o jejum? É possível? É. É uma coisa complicada no sentido mais em relação à água, né? Que eu tava falando pra Meg, porque, pensa, você vai lá correr 10km e depois você vai poder criar água, né? Até a pôr do sol, né? Então, acho que seria mais interessante você priorizar o horário da manhã logo depois que você tomou esse café da manhã. Moderação também, né? Porque, assim, infelizmente, você não vai estar conseguindo ingerir água durante o dia, mas é o que a Meg falou. É o ideal, porque, pelo menos, você vai ter um estoque pra gastar e vai ter o... se você ingerir os alimentos corretos, né? Vai ter energia pra aguentar sua atividade física e o decorrer do dia. Ou, que a gente já falava também, à noite. A pessoa pode aproveitar essa janela de alimentação durante a noite e fazer o seu treino à noite, então, né? Já que é um período que a pessoa pode tomar água, pode fazer o seu treino. mais interessante, né? Durante esse mês. Então, né? Desculpa. Né, Meg? Gente, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou continuar minhas atividades físicas durante o ex-ramadão. Espero que dê tudo certo. Às vezes, dá até dar uma dividida no tempo que a gente já conversava. Então, vai fazer uma musculação? Faz depois, no período da manhã, depois que você toma um café, que é uma coisa que não exige tanta líquido, que nem um aeróbico, aí você deixa um aeróbico pra noite. A musculação não dá tanta sede, né? Eu exijo esse aeróbico que dá muita sede. gastando muito, né? Então, assim, é difícil você criar um protocolo, né? Você tem que individualizar até porque tem gente que não consegue. Tem bom senso em tudo, né? Mas, de modo geral, acho que... É, acho que é isso. Tem bom senso, você ver o limite do seu corpo também, né? É bom a gente se conhecer, prestar atenção nos sinais do nosso corpo. Então, foi treinar, viu que não vai dar certo, então já para, tenta não treinar esse mês se você acha que não vai dar esse mês, né, doutora? Sim. A pessoa tem que ver o seu limite também, né? Até eu tava falando pra meia que eu tinha visto uns estudos científicos no PubMed, que eu achava, inclusive, que as pessoas emagreciam, porque os estudos que eu vi, os atletas emagreciam e perdiam massa muscular. Então, eles faziam um comparativo antes e depois, eles perdiam peso, no entanto, eles não mudavam a composição corporal. Por quê? porque eles não treinavam e não iam perdendo massa muscular. Mas eu fiquei até surpresa quando é mais poucas pessoas que você pode engordar. É, porque tem muita gente que acaba exagerando na alimentação. E não treinando, porque realmente tem monte. Ou a pessoa já não treina e exagera na alimentação, ou durante esse mês para de fazer o exercício e exagera do mesmo jeito e acaba engordando. É claro, tem pessoas que acabam emagrecendo, né? Se a pessoa comeu ali direitinho, não exagerou muito, você pode emagrecer, né, doutora? Sim, se você... No final, assim, o que tem uns estudos mostrando hoje é que o jejum intermitente pode emagrecer, pode. Mas ele não emagrece mais do que uma restrição calórica normal. Era o que eu tava dizendo, o problema é fazer esse jejum errado. Se você fizer um jejum bonitinho e no período que você come, comer certinho, com uma restrição calórica, com uma ansiável, você vai emagrecer, né? Agora fazer o jejum e comer um monte de carboidrato depois, mais desequilibrado. Um monte de doce, um monte de besteira, aí não vai dar certo, né? Eu tô falando sempre, né? Lógico, uma vez ou outra, você pode quebrar. Mas pensando que vai ser o mês inteiro, infelizmente, eu acho que você tem que se atentar a algumas coisas. Acho que ninguém é melhor do que você mesmo pra saber o limite das coisas que você pode comer. Gente, me mandaram algumas perguntinhas também, então eu vou falar pra doutora agora. Uma moça me mandou, o Instagram dela é metamorfos__e. A Flomeg, sou revertida e desde o ramadão passado, pra mim foi tranquila, mas eu estava sempre em casa estudando. Queria saber o que você faz pra não sentir tontura ou algo assim quando precisa sair de casa durante o jejum. Adore seu canal, você é maravilhosa, um beijo, obrigada. Bonitinha. Eu acho que assim, às vezes a pessoa pode, o que ela pode fazer é nos dias que antecedem a ramadão. E aos pouquinhos, aumentando a janela de jejum, né? Inclusive, quem faz jejum intermitente, sabe, ninguém começa a fazer um jejum intermitente de 18 horas logo de cara. Então, às vezes começar nos dias anteriores, a comer menos, a comer menos e intervalos de janela um pouquinho maiores pro organismo ir se adaptando, né? É lógico que assim, apesar da pessoa sentir tontura, fraqueza, porque varia de cada pessoa, eu te garanto que você não vai morrer se você fizer um dia de jejum. Não vai. Eu te garanto que você vai fazer exame, tem que ficar 12 horas em jejum e a pessoa fica tranquilamente, né? Mas pensando nesse caso, uma das alternativas poderia ser isso, né? E adaptando o organismo aos pouquinhos, aumentando cada vez mais a janelinha de jejum. Então, se você tá acostumado a comer de 3 em 3 horas, por exemplo, no outro dia você abre pra 4, 5 e vai aumentando a janela até mais ou menos, tá dando aqui umas 12 horas? É, mais ou menos 12 horas. Você abre umas 12 horas pra não chegar no dia lá e não ficar tão sentindo aquele jejum tão forte, né? Assim, sentindo mal, né? A Halina Trezias, que, gente, eu não sei falar. Ela falou, bom dia, Maggie, moro no Egito e meu marido, em absolutamente todo ramadã, fica doente e pega gripe. É começar a fazer o jejum e isso acontece. Ele não é o único, acontece com as irmãs e pais dele. Seria a falta de ingestão de vitaminas que podem ocasionar isso? Como poderíamos evitar esse problema? Obrigada, Maggie. Beijos do Egito. Um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. No Egito, será que são quantas horas, hein? Eu acho que são mais horas. É isso, né? Uma coisa que dificulta por eles, né? Mas assim, o que acontece... O calor também, né? O calor, a falta de não beber água e o que eu imagino também, avaliando, assim, como eu te falei, nunca presenciei, sou bem liga no assunto. Mas acho que, às vezes, o que acontece, como a gente faz, tipo, um evento festivo, você acaba deixando, às vezes, de comer fruta, salada e parte pro carboidrato. E é justamente o que ela falou, aí você acaba tendo um déficit de vitamina. Então, assim, se não existe realmente a possibilidade de você corrigir essa direta durante o mês, não tô falando todos os dias, né? Porque eu sei que é um evento comemorativo, estímulo pra vocês. Mas tentar ingerir um pouquinho, a gente sempre brinca, né? Vitamina tem que ter aquele prato colorido. Pra você ter um pouquinho de tudo. Fruta, salada. Então, se você vê que tá faltando isso durante o seu dia a dia, tentar acrescentar de uma certa forma. Se você vê que não vai ter jeito nenhum, às vezes, você pode partir até com um polivitamínico, que hoje em dia tem um monte no mercado. Não acho que é a melhor alternativa, porque eu acho que quanto mais você consegue ser natural e ingerir, eu acho que é a melhor alimentação, né? Mas, às vezes, não tem a possibilidade de alguma alternativa. Um outro suplemento que eu gosto muito de passar pros meus atletas é a glutamina, que já tem estudos comprovando que ela ajuda muito no sistema imune. E é importante também ver outras coisas. Com certeza, tem sono envolvido, as hidratas que você falou, então, dá preferência na hora que pode beber muita água. De manhã, é um hábito que às vezes as pessoas não têm de fazer... De beber água. Beber água de manhã. Antes de começar o cervejão, vai lá, toma um copo de água. Tu não fica só no leite, só no café, mas, infelizmente, não é a mesma coisa. Então, tenta beber aquele copo de água quando acorda, antes de começar a janela, bebe água também. Às vezes são coisas tão simples que a gente não segue mudando justamente. E que fazem toda a diferença no final. Eu acho que é isso, a gente fazer uma alimentação, procurar aí, fazer uma alimentação balanceada, você comer alimentos naturais, né, doutora? Sim. Muita fruta, verdura, para o intestino também, fibra dos legumes, das frutas. É importantíssimo. Foi o que você falou, tem gente que, às vezes, fica constipada porque já não bebe água. Então, na janela, que come muita verdura, muita fruta, muita salada. Acho que ia ser da água, né? A água principal. Como eu falei, a gente consegue beber dia sem comer, mas sem água não dá, né? Não dá. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo com a doutora Núria dando dicas para o mês do Ramadã. Dicas aí para você que vai também fazer um jejum intermitente caso você tenha interesse. Muito obrigada, doutora. Eu te agradeço. Obrigada. Porque não se recebido aqui para fazer esse vídeo. Eu estou de olho nessa aqui. Gente do céu. Esse Diário da Dieta que me aguarde, né, doutora? A gente deu uma distanciada, né? Sim. Mas agora você vai voltar. Vou voltar com o ponto. Não preciso voltar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. E deixem aí nos comentários se vocês têm alguma outra dúvida. Quem sabe a doutora Núria pode me ajudar a responder com vocês. Vai respondendo aos pouquinhos. É isso aí. Um super beijo e até mais. Tchau. Tchau.